Na imagem, o que restou do carro após o acompanhamento. O veículo, um Gol com placas de cascavel, ficou destruído ao capotar nas margens da BR-376, próximo ao distrito de Piracema. Segundo a polícia, o motorista do carro estava fugindo, quando o perdeu o controle de direção e capotou. Com o impacto da colisão, ele chegou a ser injetado para fora do automóvel. De acordo com informações da polícia militar, o carro havia sido roubado na cidade de Cascavel. Após o roubo, o autor se encaminhou à região noroeste do estado onde estava. Ele teria acionado a polícia militar, dizendo que estava arrependido e que queria devolver o veículo roubado. Os policiais se encaminharam até a cidade de Terra Rica. Chegando lá, o autor acabou resistindo à prisão e fugiu com o veículo sentido à cidade de Paranavaí pela BR-376. Em determinado momento, o condutor perdeu o controle do veículo, capotou, foi injetado para fora do carro e acabou morrendo no local. A polícia militar recebeu no início da manhã o chamado e quem ligou para o C90 foi justamente o condutor do veículo. O condutor do veículo informava que ele havia roubado esse veículo, um Gol, ontem na cidade de Cascavel. Havia se arrependido e queria entregar o veículo e estaria ali na cidade de Terra Rica para fazer a entrega. Posteriormente a essa informação, a equipe policial deslocou até onde estava ele e ao tentar realizar a abordagem ali para fazer a condução, o mesmo ali demonstrou estar mentalmente perturbado. Não obtecendo a ordem policial, desistiram de fazer a entrega do veículo e se evadindo. Então saiu Terra Rica, sentido a Paranavaí. Nesse percurso, principalmente ali depois da saída de Guairaçá acessando a BR-376, ele começou a acessar a BR pela contramão, fazendo com que veículos, inclusive caminhões, necessitassem desviar ou frear, o que começou a gerar um perigo para o trânsito. As equipes policiais continuaram acompanhando o veículo, inclusive ele jogou o veículo roubado em direção a uma das viaturas, mas mesmo assim optou-se por continuar o acompanhamento e tentar realizar a abordagem. Porém, em nenhum momento ele demonstrou que queria parar. Chegou uma situação em que muitas vidas dos usuários da via estavam em perigo, os caminhões de grande porte estavam passando, poderia acontecer uma fatalidade. No momento em que a equipe policial visualizou que não havia riscos de atingir uma outra pessoa ou um outro veículo, realizou disparos nesse veículo que fugia do acompanhamento, atingindo os dois pneus. Mesmo com os pneus furados, ele percorreu 5 quilômetros aproximadamente, sendo que em determinado momento perdeu o controle. Como ele estava sem cinto, enquanto ele perdeu o controle e o carro capotava, ele foi ejetado do veículo. E quando chegou o apoio médico, que chegou rápido, ele já estava em óbito. Então, essa foi a ocorrência da data de hoje. E aí E aí E aí